E aí, bora lá, tá torto o trem aqui, eita, já comecei, aê, e aí galera, tudo sob controle nessa casa? Bora lá? Vou ligar a luz aqui do trem, quem fala trem? Mineiro, né? Acho o máximo de falar trem, top da galáxia, bora lá? Ah, eu já tô com a minha gola, né? Estou demais com a minha gola, estou me achando. Bora entrar aí, galera? Quem entrar fala um oi, fala aí como que tá, se tá tudo belezinha. Bora, já vou compartilhar, vai compartilhando aí. Vamos lá? Bora! Bora pra live, bora pra live. Vamos? Rosângela, Andréia, Lúcia, e quem que eu perdi? Para aí, aí. Nova Iguaçu, boa tarde, Amélia, tudo bem? Ó, menina, tô melhor, hein? Ah, nossa, Amélia, você é de Minas, então você vai mandar uns queijos, uns doces aqui pra mim. Rosângela, boa tarde, Terezópolis, Vera, Maria dos Santos. Galera, vamos compartilhando? Enquanto eu compartilho aqui, vocês compartilham aí, beleza? Deixa eu mandar lá no grupo. Alguém já compartilhou lá no grupo? Alguém já colocou o link lá no Instagram? Ah, nós temos um grupo de WhatsApp, tá bom? Tem o link. Ai, tô melhor, graças a Deus, Rosângela. Tô super melhor. Colhei a tacada, hoje lembrei que tinha live. Ai, adoro. Helenice, Maria, Marisa, Alessandra, ai que delícia, sejam todas bem-vindas. Bora lá, graças a Deus mesmo. Nossa, mas eu fiquei uns dias sem crochetar, hein? Não há interesse nenhum. Ó, Alessandro aí, gente, seja bem-vindo. Vamos embora lá, quem sabe você aprende a fazer um crochê nessa live, vamos? Oi, Solange, tudo bem? Eita, travou pra mais alguém? Conta pra mim. Vamos lá? Nossa, nem brinca, velho, é que eu mando o endereço mesmo. De ouro fino, ai, gente, se eu morro de vontade pra mim, nós ainda vou. Você vai ver na hora que acaba a pandemia, se eu não vou dar um pulo aí. Ah, não resta dúvida nenhuma. Vou aí tomar um cafezinho com queijo na sua casa. Gente, que show, bora lá, vamos compartilhar, pra gente fazer uma live bem gostosa. Ensinar uma gola em tricô com o fio batique? Bora ensinar uma gola em tricô. No entanto, essa daqui eu posso dar umas dicas. Boa tarde, Mara! Eu posso dar umas dicas pra vocês poderem... Ah, Tati aí também! Boa tarde! Algumas dicas pra que se vocês podem utilizar daí as medidas. Tá bom? E... Nossa, gente, tá cheio de mineiro aqui? Ai, que delícia, adoro! Gente, fala sério. O que dizer dessa gola? Eu escolhi uma cor bem, né? Eu nem gosto. Olha ali, na decoração da minha sala, se tem essa cor. Olha lá. Gente, essa cor é linda. Eu amo. Ó, meu celular tá meio querendo ficar meio assim. Mas tudo bem, tá valendo. Ana Lúcia, Cláudia Medeiros, Eliana... Gente, essa gola! É assim, dá tempo de fazer pro Dia das Mães, tá? Muito, muito, muito fácil. Muito rapidinha. Bora lá? Vou me apresentar pra... Às vezes tem alguém aí novo, alguém nova aí. Ó, o Rogério. Tem homens na live também hoje, né? Que top! Eu falo crochê, gente. Crochê de gente inteligente, só. Nós somos o sucesso. Meninos, meninas... Ai, crochê é vida. Eu... Eu acho que o crochê corre nas minhas veias. Não tem jeito, não. Amélia, Andréia... Os anjos... Ai, que delícia! Gente, eu sou a Aline Silva. Sou artesã e... Não vou falar que é... Eu vou falar que é 30 anos, vocês vão achar que eu sou velha, né? Mas já fazem uns 30 anos. E assim, totalmente apaixonada pelo crochê. Faço um monte de coisa, mas o crochê... O crochê é aquele que bate mais forte, sabe? Sim, então... E tô aqui numa empresa que eu tenho orgulho de representar, que é a Casa das Linhas Londrina. Que eu sempre fui cliente deles e... Quase um ano aí que sou colaboradora aqui nessa empresa sucesso. Sou super apaixonada, vocês não têm ideia. Adoro. Gente, isso aqui é o shopping da artesã. Não tem jeito, não. É bom demais, dá conta? Adoro. Primeiro, nós vamos fazer, né? Nem preciso falar, né? Que a gente vai fazer essa bola linda que eu estou aqui. Ah, gente, isso aqui dá pra fazer assim, ó. Deixa eu mostrar. Vou descabelar, mas tá valendo. Olha que linda. Ai, gente, crochê é vida. Olha que coisa mais linda que ficou esse colorido. Ah, fala a verdade. Às vezes você sai da noite, assim, daquela... Às vezes você tá dentro de alguma coisa e sai aquele vento. Você pode fazer ela mais fechadinha, sem os buraquinhos. E olha que linda. Ai, eu amo golas, amo tudo. Vamos lá. Vou mostrar as cores do batique. Vocês acham que essa é bonita? Ó, olha isso. Tô tão gostando dessa mistura aqui. Tô amando. Olha essa. Deixa eu ajeitar o cabelinho dele aqui. Olha que coisa mais linda. Eu vou colocando ali na minha cesta. Ok? Tem fã de azul aí? Porque lá na minha casa a minha mãe é a mulher do azul. Tudo na minha mãe tem que ser azul. Mimi Silva, boa tarde. Gente, se tiver alguém aí novo, sejam muito, 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 muito bem-vindos. Tá bom? Olha aqui. Esse azul. E Tiffany. Olha esses tons. Vou mostrando pra vocês, guardando ali. Olha aqui. Pra quem gosta de sóbrio, né? Olha as cores. Que coisa mais delicada. Aí, ó. A galera do azul aí, ó. Eita, assim não dá, viu? É muito azul nessa família. Esse povo ama azul. É incrível, gente. Gente, eu sou do rosa. Não sei se precisa falar, mas eu sou do rosa. Olha isso. Violeta Batarda. Olha aqui. Olha esse tom. Bem discreto. Acho lindo. Esse também. Olha que lindo. Gente, ó. Difícil. Difícil é escolher. Olha esse cinza. Gente do céu. Opa. Ah, esse é o da gola. Olha. O mais lindo do mundo. Eu amo essas cores. Ai, deixa eu ajeitar aqui minhas cestas. Senão não vai caber. Porque tem mais uma meia dúzia de... Não, tem mais. Tem umas dez cores pra mostrar pra vocês ainda. Olha esse. Que super diferente. Eu amei. Esse pink forte aqui. Esse bem... Ai, achei incrível. No meio desses todos outros. Nem perguntei, né? Se são imagens que tá bom. Responde aí pra mim. Olha o pink. Amamos pink. Amamos pink. Olha esse. Gente, esse fio foi muito utilizado no ano passado pra fazer os cachecóis de bolso. E esse ano... Diz que cachecóis de bolso vai continuar super sucesso. Ué? Ah, esse aqui eu já mostrei. Esse... Ai, eu tô amando esse. Tô achando muito lindo. Ai, que bom. Só imagem ok? Bora comprar. Ai, olha isso, gente. Que delicadeza isso aqui. Tô apaixonada. Será que vou derrubar o celular hoje? O que será que vai acontecer hoje? Vocês esperam aí que logo... Cenas dos próximos capítulos. Não, comigo tem que ser tudo com emoção. Olha aqui. Esse eu mostrei já, né? É que eu tô entre esse e um outro ali pra me fazer a live. Não sei qual que eu vou escolher ainda. Olha isso. Bem escuro. Olha que lindo. Super gosto. Gente, olha esses tons. Liz. Ah, vou fazer um desabafo aqui. Ah, eu só fiquei triste do batique maxi sair de linha. Fiquei muito triste. Gente, eu amo fio grosso. Eu amo. Ai, eu amo fio grosso. Olha essa flor. Batique, amore. Valdineia. É o fio batique. Ih, vai começar aí já a torcida pelo azul. Parece lá na minha casa. Tudo que eu vou fazer, minha mãe. Faz azul, faz azul. Olha lá. Minha mãe acabou de entrar, gente. Ela não deixa eu mentir que ela é a doida do azul. Né, mãe? Eu tô reclamando que toda vez que a senhora vai fazer alguma coisa, a senhora quer azul e tudo da senhora é azul. Gente, e esse amarelão? Amou. Adoro amarelo. Ó, a gente que é morena, o amarelo fica muito bonito. Né, tô meio desbotada. Mas, olha que lindo. Ai, amo. Ixi, tá caindo todos os meus fios aqui. Vou colocar ali pra frente que tá. Esse, ó. Vamos lá. Esse mostrei? Ah, não mostrei. Que esse é o azul claro. O azul mais queimadinho, assim. Cachecol de bolso em tricô. Vamos ensinar. Minhas assistentes, faz favor de marcar tudo, hein? Barra Mansa, Estado do Rio. Olha lá, minha mãe tá aí, gente. Ah, eu amo amarelo. Zelo, amarelo é vida. Eu adoro. Olha isso. Por isso que eu amei aqui. Tem o amarelo, tem o rosa, tudo que eu amo. Ai, tô bem amando. Será que nós vamos de azul? Mas eu tinha pensado nesse. Esse? Qual o outro azul cadente que eu coloquei? Ou esse? Vocês querem escolher? Olha. Ah, gente, nem adianta, ó. Só tem doida do azul nessa live. Cadê a turma do rosa? É... Ai, gente. Eu sou turma do rosa. Mas olha isso aqui. Por favor. Ó, quem não compartilhou, compartilha, hein? Tô esperando. Olha isso aqui. Eu achei lindo. Olha lá. A Ângela é do rosa, preto e vermelho. Ai, a Tássia é do azul, né? Ah, gente. Vocês também viram. Vou ter que fazer azul. Ai, esse aqui? Esse ou esse? Peraí, tem outro azul? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tem esse azul com... Tá, vou separar os que tem azul pra gente escolher então, né? Já que vocês que mandam. Vocês são impossíveis, isso sim. Vocês dão trabalho pra minha pessoa. Cadê o azul? O Otavu? Ai, meu Deus, eu dei tudo. Ai, não. Azul ou Tiffany? Ih, gente. Minha mãe faz aniversário. Dia 8, dia 9, dia das mães. Você acredita? Tô lascada. Ah lá, ela já tá querendo, ó. Já tá querendo, já tá querendo. Fazer azul? Tá bom, né? O azul ganhou, né? Mas só azul? Ou azul com laranja ou azul com marrom? Vai. Vou deixar vocês escolherem. Azul com laranja? Azul, azul. Azul com marrom. 3, 2, 1, vamos. Tô esperando, tô esperando. Que numeração do colorido? Esse, Chuchu? Ó, esse aqui é o... Vamos achar o número. Esse é a cor 9799. Esse. O outro coloridão, que é esse, que eu amei. Achei isso aqui um sucesso. Esse aqui é o 9798. 9798, isso, tá? Ai, gente, eu tô aqui, ó, com a cesta do lado, tentando pôr dentro da cesta. Mas tenha fé que vai dar. Vamos lá. Só azul, então? De azul, né? Fazer o quê? Esse azul, né? Ah, vocês. Ai, olha lá. Todo mundo que é azul, vamos fazer azul. Já ouviu falar que a voz do povo é a voz de Deus? Eu não vou ser bem assim, não. Mas nesse caso aqui vocês mandam, né? Fazer o quê? Obrigada, Eduza, por compartilhar. Número de agulha. Bora lá. Deixa eu puxar aqui os trem. Os trem. Vamos, dia 2. Ai, vocês sabem. Mas eu gosto de azul. No entanto, meu uniforme é azul. Acho checho. Mas eu gosto mesmo é quando eu venho com a camiseta rosa. Que é um rosa, assim. Fluradoro. Ó, esse aqui é o 9172. Vocês não vão ver nada, porque tá dos contrários, ó. Mas é 9172. Ai, gente, esse aqui é lindo. Na hora de eu escolher pra fazer, eu falei, ah, não. Por favor, vai ter que ser esse. Sinto muito. Porque agora pode fazer qualquer cor. Já tem esse mesmo. Vou usar esse o inverno inteiro. Quero nem saber. Nem vou deixar lá embaixo pro pessoal ver de amostra. Vou usar. Darlene, bem-vinda. Ó, vou utilizar agulha 4,5, tá? Vocês podem utilizar 4, 4,5 e 5. Por quê? Porque quando a gente crocheta, a gente quer uma coisa que tenha leveza. Eu posso, aqui eles indicam agulha de crochê 3 a 4. Mas se você pegar o fio batique, trabalhar com agulha 3, e o seu ponto for meio apertadinho, vai ficar aquela gola parecendo uma armadura, assim, em pé. Ó, até a minha filha tá assistindo a live. Ah, filha, te amo. Delícia. Simbora, então. Agulha 4,5. Ai, deixa eu mostrar o que chegou antes de eu virar. Ó. Esse kit chegou, acho que ontem. Vem todas as, todas as numerações. Eu acho um chuchecho. Vem 12 agulhas. Eu já tenho um desse, né? E assim, tem até essa mais grossa, ó. Pra trabalhar com malha. É super legal. E super desliza na lã, viu? Ela é um acrílico. É um plástico. Super legal de trabalhar. Eu uso e super recomendo, tá? Não vieram muitas unidades. Então, corre, manda um zap zap. Três, três. DDD 43. Trinta, trinta e cinco, sete, um, zero, zero. Tá bom? Eu faço crochê do Sinéia. Faço crochê, faço tricô. Rosângela, super levinho. Uma delícia de trabalhar. Super vale a pena, viu? Eu faço tricô também. Ah lá, ó. Tem a minha sobrinha assistindo a live também. Nossa, hoje a família tá toda reunida. Que sucesso. Beijo pra Lelete. Beijo, Lelê. Beijo, mãe. Beijo pra todo mundo. Simbora? Vamos? Deixa eu pegar. Sabe aquela receita? Sucesso? Então, eu fiz. Depois eu deixo vocês printar, tá bom? Gente, vamos virar? Torcendo, cruza os dedos pra não cair. Não, eu virei aqui os apetrechos. Eu acho que não vai cair nada, tá bom? Mas eu vou inverter a câmera e vou virar, tá bom? Pra gente fazer. Bem sucesso. Bora? Vamos virar bem com amor pra não cair meu teto. Agora vê mãozinha da Nili. Vamos lá. Ih! Força na peruca, Lili. Peraí, deixa eu ajeitar. Tá meio virandinho aqui. Vamos virar. Vamos virar. Aí. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que deu, né? Vocês estão vendo aqui o pezinho do meu tripé, mas tá valendo, né? Não caiu nada hoje, graças a Deus. Amei Jesus. Bora lá? Como que eu fiz? Ó. Esse fio vem com isso aqui chamado Easy Pull. Aí você puxa de dentro aqui, ó. Do novelo, tá? Fica bem top. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá que tá mais perto da luz. Peraí, peraí, peraí. Aí. Aí. Então, nós vamos lá, ó. Com a agulha, tô usando a agulha 4,5. Ó. Sucesso. Vamos lá? Aí ele vem com isso aqui, ó. O Easy Pull. A gente puxa pelo meinho, evita que o novelo fique rodando pela casa, né? Então, simbora. Como que eu fiz isso aqui? Coloquei aqui, ó. Essa que eu fiz, eu coloquei 63 correntes. Vamos bem devagarzinho. Vai que tem iniciante aí, né? Vai que... Então, vamos lá. Gente, peraí, peraí, peraí. Não cai, fica aí firme e forte, por favor. Não vai fazer eu passar vergonha de novo. Eu tô conversando com o tripé aqui, vai dar tudo certo. Simbora. Ó. Laçamos e vamos dar uma torcidinha. Laça. Fecha. Temos aqui um nózinho. Tá bom? Um nozinho corrediço. Ai, amou. Isso mesmo. Compartilha, compartilha. Aí a gente vai fazer... Gente, leveza. Ó, que delícia. De trabalhar. Ó, vai ser bem rapidinho a aula hoje, gente. Vaptivupt. Ó. Correntinhas. Correntinhas. Essas correntinhas vão mostrar qual é a largura da nossa bola, tá? Então, digamos que tem aqui sessenta e três correntes. A minha gola, essa linda, maravilhosa, colorida aqui, tem quarenta centímetros de corrente, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Contar aqui, ó. Laçou um, dois, três. Na quarta corrente, um ponto alto. Laça, tira dois. Laça, tira. De novo. Segunda corrente, outro ponto alto. Nós vamos encher a primeira carreira só de pontinhos altos. Bem simplesinho. Então, vamos comigo? Simbora. Conta pra mim o que vocês estão fazendo de tricô, de crochê, de artesanato. Conta aí pra minha pessoa. Quero saber. Eu vou contar o que eu tô fazendo também. Nossa, vai demorar, hein? Até eu contar tudo. Eu devo ter uma meia dúzia de peças começadas, se for pouco, assim. Porque, na verdade, normalmente tem muito mais, né? Pera aí, deixa eu só abrir o outro celular aqui pra eu poder ver os comentários. Que aqui eu não tô enxergando, não. Tá muito longe. Tô ceguetinha, pera aí. Enquanto eu abro ali, eu vou fazendo meus pontinhos altos aqui, bem batuta. Simbora. Ó, cinquenta e três pessoas online. Ah, sucesso! Delícia! Será que bate cem hoje? Olha! Bater cem é top, hein? Gente, isso aqui é uma maneira muito, muito legal de ganhar din-din. Por quê? Você vai gastar quanto custou um novelo de batique? Se não me falha a memória, está dezenove e noventa. Se não me falha a memória. Posso estar doida? Posso, mas acho que não. Acho que é isso mesmo, tá? Mas é... Então, assim, eu acho... Gente, pera aí que eu só vou virar a luz, que eu tô achando que tá escuro pra vocês. Vamos ver aqui, acho que vai dar mais legal. Ó, melhorou, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. Aqui, o que esse povo tá fazendo aqui? Pera aí, deixa eu ler rapidinho. E agora eu quero ler... Tentando fazer o sapatinho de bebê em crochê. Ai, que delícia! A blusa da minha menina. Só falta colocar botão, hein? Terminei, sucesso! Vou mostrar pra vocês. Segue eu lá no Instagram que eu vou mostrar. Fazendo caminho de mesa. Quantas correntinhas, André? André, eu coloquei 63, amore. Blusa de tricô com fio batique. Manda foto pra mim ver. Olha lá, a Zeila já sabe o preço. Ai, que legal! Capa de garrafão de água mineral. A minha cunhada, a Manu, fez essa semana uma capa. Ficou bem legal. Ela usou, se não me falha a memória, barbante 4. Ficou bem bonito. Ah, então, gente, R$19,90. Por quanto você vai vender uma gola dessa? Fala sério. Dá super lucro. E pra presentear, põe numa caixa bem linda. Com laço. Ó, uma dica. Se você tiver dificuldade em pegar aqui a... Ai, supla. Amo, tô fazendo um também. Ó, laça. E como que você faz? Ó, você pode só virar a pontinha da agulha, ó. Pra você colocar dentro, depois você volta a agulha na posição. Essa agulha aqui, que é de madeirinho cabinho, gente, é bem legal de trabalhar. Eu acho ela bem gostosa. Principalmente as fininhas, pra trabalhar com Cleia, Anne. Eu acho charme... Ai, gente, amo charme. Acho tudo... Acho charme um charme. Ah lá, em Porto Alegre também tá R$19,90. Gente, a Andréia tá fazendo 210 suplá. Ela fez 77. Tenha fé que você vai conseguir, Andréia. Força na peruca. Chegamos no final. Vamos lá, galera. Ó, chegamos aqui. Como que nós vamos fazer? Ó, põe aqui dentro e faz um ponto baixo. Vamos explicar de novo, que eu sempre explico. Um ponto baixo equivale a um ponto baixo, uma corrente. O ponto alto são três correntes. Então, ponto baixo, uma corrente, mais duas correntinhas. Laça, mais um ponto no segundo buraquinho. Ou no segundo espaço, como queiram. Uma corrente, pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Agora é a parte difícil do... Uma corrente, pula o espaço, um ponto alto. Olha lá, o pessoal tá vendendo as tocas de R$39,00 a R$49,00. E eu acho que dá pra vender a R$59,00. Ó, valorizar o trabalho, galera. Lã subiu, tudo subiu. Arroz, feijão, carne, ovo, verdura. Tudo subiu. Meu da boa tarde. Ai, tá fazendo uma toca. Eu tô fazendo umas tocas pra doação. Eu tenho bastante lã lá em casa, que eu recebi de doação. E também, ó lá, uma corrente, pula um espaço, no outro, um ponto alto. Então, eu tô fazendo assim. Eu trago pro serviço, na hora do meu almoço, eu gasto meia horinha pra almoçar. Na outra, meia horinha eu crocheto. Então, em dois horários de almoço, eu faço uma toca. Ó, aproveitamento de tempo. Viu que sucesso? Ó, pulou um espaço, no outro, um ponto alto. Gente, vou ter que confessar que eu tô amando esse tom de azul aqui. Ai, meu Deus, tô adorando, tô achando sucesso isso aqui. Olha lá. Ah, desvelhei de uia. Ó, temos aqui, dois pontos altos, uma corrente, um ponto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até o final. Final, terminamos com dois pontos altos. Se você falar pra mim, ah, eu quero começar com cinco pontos altos, sem problema. Sempre manter no começo e no final a mesma quantidade, tá bom? Vamos virar? Laçou. Ó, que corrente que é, Aline, tá doido? Vira primeiro. Olha lá, ó. Um ponto baixo, duas correntes, ponto sobre ponto nessa carreira. Você vai fazer, ó, um ponto aqui, um ponto dentro do buraquinho, um ponto em cima do ponto. Um ponto no buraquinho. Ah, entendi. Você fez 39. Ai, que legal. Não, gente, tem que fazer pra doar, sim. Temos que ajudar o próximo, né? Não tem jeito. É assim, nós somos muito mais felizes, assim. Ai, que lindo. Olha lá, ó. Aqui nós vamos ter o quê? Mais uma carreira de ponto alto, uma carreira fechadinha. Gente, com essas 63 correntes, esses 40 centímetros que eu iniciei, eu trabalhei, deu exatamente um novelo a gola, tá? Acabou assim, acabou no fim. Sabe quando acaba no fim? Sobrou um dedo de... Sobrou, assim, acho que uns 15 centímetros só pra finalizar a costura, assim, arrematar, sabe? E eu crochetei até o último suspiro. E eu achei que ficou bem legal. Ô, Nilda, a Premium vai ficar maravilhoso! Ai, a Batique, esse... Ô, errei o ponto aqui, ó. Fica prosiando. O legal da Batique é que ela vai dando essa mudada de cor, tem esse degradê lindo. Ai, gente, vocês não têm ideia de que chegou Batique aqui, chegou um pouco, depois chegou mais um pouco. Ai, eu fiquei quase louca. Porque daí são muitas cores. E daí você quer fazer uma peça com cada uma pra você ver o que que vai dar, né? Olha lá. Gente, isso aqui a gente vai trabalhar o tempo todo. Uma carreira furadinha, uma carreira abertinha. Olha lá, um ponto baixo, duas correntes. Alguma dúvida? Amorecas e amorecos? Uma corrente. Vamos lá. Põe um espaço no outro. Bora lá. Uma corrente, laça, pula um espaço no outro. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí para nós. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês, vamos acabar essa carreirinha, pra que eu mostre pra vocês como que nós vamos costurar isso aqui. Beleza? Gente, sabe o que eu tava olhando, que eu fiquei com bastante vontade de fazer? Sabe aqueles... Antigamente a gente chamava de mula, né? Lembra? Que é aquele quadradão ou um retângulo que você costura e fica tipo um coletão, um kimono. Tô bem... Eu tenho uns três, quatro. Adoro. Mas eu fiquei com vontade de fazer um de batique. Ai, que lindo isso aí. Bora compartilhar, galera. Ó, já estamos com 68 ao vivo. Ai, que delícia. Ah, vocês são demais. Olha lá. Mais uma carreira? Não, já tá bom, né? Vou mostrar pra vocês. Tem dúvida, amores? Tem. Conta para mim. Um gorro de crochê com batique. Sim, sim, sim. Anota aí, meninas, e manda no grupo pra mim depois. Quem quiser participar do nosso grupo. Gente, é um grupo delícia. Mas bem delícia. Pensa numa galera, gente boa, que tá lá no grupo. E a gente compartilha ideias, uma ajuda a outra. E, vamos falar, grupo destinado a tricô e crochê. Tá bom, Morecos? Ai, Marisa, eu acho que vocês querem que eu ensino no tricô ou no crochê, esse kimono? Conta aí para mim. Crochê, tricô, tricô, crochê, crochê, tricô. É muito fácil. E, ó, aí na descrição da live tem o link, é o último link, para entrar lá no grupo do crochê, tá bom? Nosso grupo é maravilhindo. Tricô, olha lá, vamos ver. Ai, gente do céu. Tricô, crochê, tricô, crochê. Olha lá, dois tricô. Gente, a galera do tricô tá em peso aí, é isso mesmo? Tricô, tricô de novo. Não. Aí, ó, um crochê. Boa tarde, Dara Lincê. Nos dois. Legal, você é demais, viu, André? Você é das minhas. Gente, eu vou contar. Eu adoro ensinar as duas... Ah, falar em tricô. Eu adoro as duas técnicas. Bora aprender, Marisa. Delícia fazer crochê. Crochê é vida, mulher. Olha lá. Ai, que belezinha. Deixa eu contar aqui para vocês. Quando vocês finalizarem a carreira, prestem atenção numa coisiquinha. Ai, meu crochê, né, Tati? Vou ter que ensinar nos dois. Vai ter jeito não, que tá muito dividida essa votação. Gente, ó. Ai, já gostei. Já gostei, né? Olha a mudança de tons, que coisa mais linda. E essas mesclinhas que tem... Ai, olha lá. Ai, imagina, pronto. Ai, já quero. Ó, aí chegando aqui, o que eu fiz? Arrematei. Mas terminei na carreira, se eu comecei cheio, terminei na vazada, tá? E a gente vai só costurar aqui, ó. Vocês querem que ensina a costurar ou não precisa? Vou fazer mais uma carreirinha. Vixe! Ô, gente. Vocês sabem, deixa eu contar. A galera parece, no geralzão assim, pelo... Às vezes eu faço enquete lá no Instagram e tal. Eu não sei se é no Instagram. A galera parece que prefere o crochê. Eu achei bem interessante. É, Andréia, tem que ser. Tem jeito não. Tem que agradar todo mundo. Ah, Marisa, é bem delícia. Temos que aprender. É bem gostoso. Mas se você faz tricô também, ah, gente, é bom demais, né não? Ó, vou fazer essa daqui só pra mostrar pra vocês como que a gente vai juntar. Tá? Ó lá. Ó, eu quero ler e quero fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Queremos. Ó. Ah, depois eu vou mostrar a blusa que eu fiz pra minha filha. As meninas estavam acompanhando lá no Instagram, no nosso grupo. É, eu fiz ela com o fio Alice. Gente, o que que é aquele fio, hein? Eu nunca tinha usado. Super amei. O preço dele também é sucesso. Eu acho que tá R$11,90. É muito barato. Ele é muito macio. Achei sucesso, hein? Tô fazendo uma... Eu fiz a blusa pra ela de top... Fiz top down no crochê. E... Gente, que coisa mais linda. Amores do céu. Preciso colocar o link aí, mas agora eu não consigo. Porque eu estou... Se alguém conseguir colocar o link, tiver dificuldade, pode copiar. Lá no... Na descrição do vídeo tem o link. O número desse, Batique Chuchu, É o 9172. Gente, a gente vai crochetando e vai se apaixonando, né? Aí, o que que vocês podem fazer? Eu gosto muito de finalizar assim, ó. Eu dobro. Todo mundo olhando, belezinha? Gente, Alice é vida. Delícia de trabalhar. Aí, eu pego aqui, ó. Pega aqui a argolinha. E traz num baixíssimo. Mas, gente, tem que ser muito, muito, muito leve. Senão, vai ficar repuxada, tá? Ó. É outra maneira que tem como costurar depois de pronto. Mas... Costurar com agulha de arremate. Mas, gente, assim, você acaba a gola pronto. Acaba pronto é ótimo, não é? Vocês não acham que acaba pronto é top da galáxia? Mas, na hora que você acaba o crochê, já acabou de verdade. Só esconder a pontinha. Ah, um detalhe. A cor da blusa da minha filha. Que cor vocês acham que é a blusa da minha filha? Ha, ha, ha. Qual cor, será? Que é a blusa da minha filha? Alguém arrisca um palpite, assim? Não sei, assim, se alguém é capaz de adivinhar. Gente, olha aqui. Você faz isso aqui, ó. Ó. Acabou. Olha lá. Olha a emenda. Nem aparece. Ai, eu amo de paixão tudo isso. Ai, gente, como isso é bom. Ó, vou costurar. Ô, Anny, aqui vai sair. Minha filha, acho que tá aí ainda. Tá saindo uma peça pra Barbie. É rosa. É rosa, gente. Mas é um rosa lindo, bem claro, assim. Muito delicado. Eu vou postar. Segue aí. Eu vou colocar lá nos stories do meu Instagram, tá? E vou postar lá no grupo. Lógico, né? O grupo sucesso, gente. Esse grupo tá ao máximo. A gente tá super se divertindo. Gente, essa emenda é vida. E eu tô falando... Tá dando pra ver? Belezinha? Olha lá. Olha lá. Lindo! Gente, essa emenda aqui... Ah, isso aqui é sucesso. Ó, pega aqui... Uma alcinha só, tá, galera? Sabe essas... Ó, tem uma trancinha com duas alcinhas. Pega uma só, beleza? Que daí fica bem delicadinho. Corre lá seguir eu. Porque eu dou um monte de dica, converso, mostro minha vidinha lá. Bem delícia minha vidinha de crochê. Porque é assim, gente. A minha vida é crochê. Não tem jeito não, gente. Isso é bom demais da ponta. Então, assim. Quando eu descanso, eu crocheto. Quando eu trabalho, eu crocheto. Quando eu tô nervosa, eu crocheto. Quando eu tô feliz, eu crocheto. Ah, é sucesso o crochê, gente. No entanto, que eu tava meio mal-humorada essa semana. Porque eu não tava crochetando, né? Por causa da tendinite, eu tava brava. Tava muito... Ó, 76! Ah, Joana, que delícia ter você aqui pela primeira vez, amor! Avisa as amigas. Bora pro grupo. Bora pro grupo. Prozear. Aprender um monte. Ah, gente. Eu tenho canal no YouTube também. Eu pego a alça... Gente, aqui eu tô pegando... Deixa eu ver. A alça de fora, tá? Ó. Pegando a alcinha de fora. Deixa eu finalizar aqui. Gente, isso aqui é sonho. É tudo de bom. Só cuida pra alcinha. Pra ficar bem certinho, ó. Finalizamos. Porque não tem erro. Você começou e terminou com a mesma quantidade. Ai, gente. Eu vou contar uma coisa. Como a Roseli não tá aí hoje. Mas a Roseli, ela vai cortar o fio quando ela faz essa bosta. E ela fica reclamando de cortar o fio que ela tem dó. E eu tenho também, gente. Eu não vou cortar, não. Vou fazer igual a Roseli. Não vou cortar o fio que eu teria que cortar aqui, né? Mas daí... Ai, que judiação. Ó, Anny. Dá uma golinha pra sua Barbie aqui. Ó, que sucesso. Olha lá, ó. Ó, dá uma gola pra Barbie já, ó. Sucesso. Ai, gente. Só eu mesmo, né? Aí, vocês já sabem. Vocês veem na receita lá, né? Corta, arremata. E bem lindo, bem lindo. Arremate é vida, hein? Violeta mora na Bahia. Ah, que delícia. Também primeira vez. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Que delícia. Gente, então essa é a gola. Vamos pra aquela receita super elaborada, escrita, com todos os detalhes, ó. Ah, depois eu quero print, hein? Quero print comigo depois, hein? Ah, não vou cortar, não. Tenho dor no coração de cortar. Quando precisa, tudo bem. Mas hoje não tá precisando, não. Ó. Olha lá. Agulha. Vamos ver. Tá dando pra ver, meu amor? Ó, hora do print. Ah, vamos pôr bonitinho, né? Aí, peraí. Eita, nóis. Aqui. Tá torto. Aí. Ó. O novelo de batique, agulha 4, 4,5. Maria Luísa, primeira vez também. Ah, que delícia. Amo pessoas pela primeira vez, assim. Fico mega feliz. Vocês nem imaginam. Gente, vai dar pra dar o print aí? Eu vou postar depois, amores. Eu vou escrever, né? Porque vocês acham que eu vou postar uma receita dessa lá? Não posso, né? Mas eu vou escrever bem bonitinho, bem linda e vou mostrar. Vou postar, tá bom? É que às vezes as meninas gostam de printar pra ficar salvo aí no celular, que é super prático. Então, ó lá. 63 correntes por 40 centímetros, tá? Vamos trabalhar por 40 centímetros. Mentira. 63 correntes vai dar 40 centímetros. Se for fazer no tricô, tá? 40 centímetros. Aí, aquela regrinha pra saber a quantidade. Quem sabe a gente marca aí uma gola de tricô, né? Precisamos. Trabalha por 80 centímetros. Aqui deu 60 carreiras. Mas, nessa medida aqui de 40 centímetros de corrente, eu consegui... Deu exatamente um novelo. Acabou o novelo, acabou a festa. Beleza? Ai, Margarete, bem-vinda. Ai, gente, eu amo print também. Ah, nós temos que fazer print da live, hein? Bora virar vocês? Ah, peraí. Deixa eu tirar a minha gola. Pra mostrar aqui, ó. Como que eu... Ó. Olha. Ai, gente. Aí, ó. Simplesmente um... Um retângulo fechado. Sucesso. Deixa eu virar vocês aqui. Peraí que eu vou pôr a minha gola, porque eu fico bem mais chiquérrimo com a minha gola linda. Hoje eu tava andando pra loja com essa gola, e as meninas falaram, olha, linda, você nossa, tá meio calor ainda? Eu falei, imagina, de jeito nenhum. Tá linda, maravilhosa a minha gola. Vou virar vocês. Vamos lá. Vamos ver o teto. Vamos virar. Olhar para mim. Ha-ha! Voltamos! Celular, firma o curso aí, meu filho. Aí, ele não quer, não quer, gente, ó. Quer ficar assim. Tá bom, fica, né? Tudo bem. Quer ficar, fica. Meu celular tem vontade própria. Então, descabelado aqui, que essa gola... Ai, gente. Não, não é demais essa gola. Pra quem gosta... Ai, mais uma mineira. Ai, meu Deus, que delícia. É, ah, mãe, acabou a pandemia, eu tô partindo pra Minas. Com quantos centímetros, amor, é? Que ficou com 80 centímetros, tá? No entanto, se vocês verem, ela ficou uma gola mais baixa, mais longa, tá vendo? Não vou esquecer de colocar o link. Ai, Jesus. Eu vou tentar copiar por aqui. Peraí, 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 peraí. Vou pelo outro, mas de enquanto eu vou falar. Ó, tá vendo que ela ficou bem baixa, com uma gola baixa, né? Da quem não... Agora, eu sou super, ultra, mega, friorenta. E eu gosto de gola aqui também, ó. Assim, ó. Bem, de preferência, bem fofa. Então, você pode colocar, por exemplo, ao invés de 40 centímetros de corrente, você coloca ali 60. Ela vai ficar 20 centímetros mais larga. E você pode diminuir uns 15, 20 centímetros no comprimento, entendeu? Então, ela vai ficar mais curtinha e mais cheia, assim. Ai, eu acho que no invernão mesmo, ah, super, prefiro bem aqui, assim, ó. De preferência, assim. Gente, morro de frio. Morro de frio. Deixa eu tentar colocar o link aqui pra vocês. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Deixa eu achar o link aqui. Ai, gente, que top que foi essa live. Amei. Super amei. O que vocês acharam? Contem para mim. Vamos lá. Convidar via link. Copiar o link. Vamos lá. Tem que conseguir. No entanto, parece que quando tá na live, a gente não consegue entrar. Vocês têm que entrar depois que acabar a live, tá? Parece que não dá. Não sei. E não esqueça de me seguir nas redes sociais pra gente poder prosear bastante, tá bom? Ai, gente, fiquei... Ah, então, viu, Mara? Eu gosto, assim, mas eu duro fofíssima. Então, se vocês fazem favor de fazer, marca eu, que eu quero ver tudo. Ó, vou colocar o meu Instagram. Ó, meu Insta pra vocês irem lá curtir a pessoa. Pra vocês verem lá tudo que eu posto, bem de delícia, de crochê. Às vezes eu tô começando lá em casa uma peça e eu gosto de sempre dar umas dicas. Coisa de mãe, tem que ser tudo rápido. Ai, Porto Alegre, é muito frio. Gente, eu tenho um problema de amor e ódio pelo frio. Eu amo usar as lãs, aquelas coisas gostosas, bem quentinhas. E ao mesmo tempo eu tenho pavor, porque eu não esquento. Parece que eu não vou esquentar nunca, sabe assim? Gente, vocês não têm ideia, é um burro de frio. Ó, segue lá no Insta e não esquece. Casa das Linhas Londrina. Sempre apareço, dou dica, mostro material todos os dias. As redes sociais, Casa das Linhas, eu respondo. Então, estamos por aqui sempre, tá bom? Amores, muito obrigada. Foi muito esse reflexo que dá aqui, muito ruim. Então, muito obrigada. Fico muito feliz de vocês terem ficado aí juntinho comigo, tá bom? Quem não conseguir entrar, manda pra mim lá no Instagram. E eu mando o link no Instagram. É só clicar que já entra automático, tá bom? Então, diz que vai mudar, né, Nil? Tô de olho, tô de olho. Eu quero ter já peças quentinhas. Porque super preciso de peças quentinhas, que é um burro de frio. Pessoal, quem é de Londrina, as lojas da Casa das Linhas, nós estamos com promoção nas lojas. Tem um monte de brinde pra sortear, tá? Vai ser um mês todo. Sexta-feira eu vou estar nas três lojas. Vou dar um pulinho em cada uma fazendo sorteios, tá? Então, vocês acompanham. Eu vou passar e vou divulgar pelos sorteios. Vocês vão me ver aí fazendo sorteio pelas redes sociais. Mas são sorteios pela loja, tá bom? Vão ser sorteios nas lojas, tá? Quem sabe a gente prepare um sorteio pra galera pra próxima live. Quem sabe? Que tal? Ah, hoje não teve sorteio, né, Nilda? Ah, gente, obrigado pelo Dia das Mães, pelo... Ai, fico super feliz. Verdade, né, gente? Ah, a gente tinha que sortear alguma coisa, né? Eu moro em Londrina, Paraná. As nossas lojas Casa das Linhas são daqui. E assim, delícia. Então, vamos fazer assim. Na próxima live vai ter sorteio, tá bom? Já vou deixar. Porque eu não organizei nada. Vou ser bem, bem sincera pra vocês. Eu não organizei nada. Meu computador tá ali bem pifado. Senão a gente até poderia fazer. Vai tomar vacina? Uhul! Tudo de bom! Vacina é vida. Isso aí. Ai, Feliz Dia das Mães mesmo. Pra cada uma de vocês que é mãe, que é avó, que é tia. Mas que tem um coração de mãe, tá bom? Muito feliz por vocês estarem aí. Eu tô assim... Nossa, gente, vocês não têm ideia como eu acordo feliz no dia de fazer live. Gostaria de conseguir fazer live, acho que todo dia. Eu adoro. Acho tudo de bom. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Sou muito feliz por ser mãe também. Uma delícia, né? E ai, muito obrigada, né? E chega, né? Já proselhamos bastante. Vamos marcar live semana que vem. Eu acho que tem live na segunda e na quinta semana que vem. Eu não tenho certeza. Mas vocês me acompanhem que eu vou divulgar. Se não me engano, uma peça é... Sabe aquele gorro que você põe e o rabicó sai pelo buraquinho? Um desses, se não me engano... Ah, essa gola é sucesso. Se não me engano, uma das lives é essa. E a outra, não lembro. É que eu tenho uma lista ali, gente, de live. Que eu amo de paixão. Eu queria fazer tudo. Tudo. Bora de live. Ai, mas delícia. Obrigada, Rose. Isso é seu demais, gente. Beijo. Beijo pra todas. Muito, muito... Nossa, obrigado mesmo pelo Feliz Dia das Mães que vocês estão enviando. Pelo carinho de vocês. Ah, eu tenho o YouTube também, tá bom? Depois vocês pegam aí os links, tá bom? Muito obrigada por quem esteve pela primeira vez. Super feliz. Foi muito bom. Gente, esse gorro que sai o rabicó aqui... É muito legal. Eu trabalhei ele com fio boreal. Agulha, se não me engano, 4. Ou 4,5. Ele é muito simples esse que eu fiz. Vocês não têm ideia. Eu tenho face também, amor. Eu tenho sim. Fio pro gorro, eu utilizei o boreal, tá? Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Ficou bem chique. Mas você pode trabalhar com batique, pode trabalhar com urbano. Nossa, dá pra fazer zoom. Então, vamos postar a mula, né? Eu vou postar. Eu tenho uma foto com as minhas. Adoro. Com batique dá pra fazer. Fica lindo. Então, assim... E é legal porque você joga por cima, né? Minha página do Face. Aline Silva Crochê, amor. Deixa eu ver se consigo postar aí pra vocês. Só um minuto. Aqui, acho que eu consigo Facebook. Vamos lá. Vou colocar aí pra vocês. Pra que vocês consigam seguir mais fácil, né? Gente, contem pra mim uma coisa. Vocês gostam de live no Instagram? Tava pensando de vez em quando fazer umas lives lá no Instagram. O que vocês acham? Ó, coloquei aí. Vamos aprender, Nilda. Você vai adorar. Ficou bem lindo. Ó, já coloquei aí o link do meu Instagram. Tá bom? Bora seguir lá pra gente conversar. Tirar dúvidas. Tá bom? Nós vamos fazer. Vai ficar bem legal. Vocês vão super gostar do rabicó com... E fica bonito, né? Eu vi até um que eu achei bem legal, que ele é feito assim. E depois fizeram um laço e colocaram atrás. Pra quem tem o cabelo um pouco menor. Aí ficou aquele laço assim, do lado do rabicó. Ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Ah, a casa das linhas arrasa, né? Ah, a casa das linhas é sucesso. Ai, meninas e meninos. Aqui é top demais. Obrigado, viu? Muito obrigada mesmo por tudo. Beijo, feliz dia das mães. E seja o seu melhor a cada dia. Essa é a frase do dia. Você não gosta muito do Instagram? Aqui é melhor? Tá bom. Vamos manter. Simbora. Tá bom? E vamos pensar no tricô, né? O pessoal pedindo tricô. Gente, falando tricô. Chegaram umas agulhas. Aquelas de alumínio da Círculo. Coisa mais linda de tricô. E tá super barato. Acho que tá R$12,90. Tá super barato. Mas lindas. Tô super querendo já. Isso aí, Tati. Se cuida. Vocês também. Todo mundo se cuidando. Daqui a pouco a gente consegue fazer aula presencial. Que delícia. Mas vamos continuar com as lives, né? Pra gente poder chegar aí na casinha de vocês. E Minas Gerais me aguarde, tá? Vou mandar o endereço depois pra chegar queijo e doce por aqui. Ha, 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 ha. Obrigada, meninas. Beijo do coração de vocês. Vocês arrasam. Tchau.